Por onde a gente começa, né, mano? Isso é uma grande dúvida da galera, pá, não sei por onde começar. Eu, geralmente, quando eu vou sentar no estúdio, eu já tenho em mente uma ideia. Eu, geralmente, cara, quando eu não tenho muita ideia, assim, eu procuro formar acordes. Então, eu setei ela aqui em 140 bpm, eu boto um piano nativo e com uma sequência de acordes. Mas uma sequência de acordes, por que eu gosto de uma sequência de acordes? Aqui a gente vai fazer, peguei uma sequência em Mi menor e montei aí uma sequência de quatro acordes, né? Bem basicão, bem simples. A gente não vai fazer nada muito complexo aqui pra dar um nó na cabeça de vocês. Aí tu vai ver que, às vezes, de uma coisa simples, a gente consegue evoluir e fazer um som legal. Então, vamos tocar essa sequência de acordes que eu botei aqui. Cara, aí eu começo a ter ideia. Às vezes eu fico ouvindo no loop vários tempos. E uma coisa que eu aprendi, que você não pode ter vergonha, é cantar o Lá. O que é cantar o Lá? Cara, eu tô desafinado, tá fora de nota, tá. Mas você vai pegando o ritmo. Sacou? Não pode ter vergonha. Você tá sozinho no estúdio, não tem ninguém olhando você agora. Mas isso aí não tá parecendo o Psytrance, Paulinho. Eu falei, a gente tá montando o campo harmônico. Quando eu monto o corpo harmônico, eu fico assim. Fico cantarolando, fico imaginando melodias na minha cabeça, pra depois eu vim pro teclado e tentar alguma coisa. Opa, sai algo legal. Ah, cara, mas não ficou bom. Eu fico assim horas. Claro, a gente não vai ficar aqui horas. Mas eu boto essa sequência de acordes, por exemplo, e boto um synth diferente de fundo. Geralmente eu gosto do Nexus, porque eles têm um piano bem aberto aqui. Que já tá até o meu... E boto a sequência de acordes. Opa, notinha errada. Então, deixa eu botar a câmera aqui pra vocês, pra vocês poderem ver. Repetindo. E eu fico aqui. Eu boto a sequência de acordes e fico brincando. E quando sai algo legal, que eu fico brincando, isso é muita coisa errada fora. Então, mas quando sai... Quando sai algo legal, eu gravo. Bom, gravei. Se eu vou usar isso aqui ou não vou, não interessa. Sacou? Se eu vou usar isso aqui ou não vou usar, não interessa. Eu pego e gravo. E vou fazendo e vai, vai, vai deixando. E vou criando. Quando vai ver, mano... Tem lá 100 conversas de melodia, coisas que eu cantar e eu leio. E virou... E virou uma... Uma melodia. Depois eu junto uma com outra. E assim vai indo a nossas... A nosso processo de inicialização pra eu ter matéria-prima pra eu começar uma track. Sacou? Isso é a parte gostosa. É a composição. Essa é a parte que vocês têm que viajar. Vocês têm que... Ah, mano, mas eu tô aqui nessa sequência de... Muita gente fala... Cara, eu fico preso num loop de melodia e não saio. Mas brinca em cima dela. Cantarola em cima dela. Ah, mas eu não sei cantar. Mano, você tá sozinho. Às vezes produzir sozinho é muito bom porque você pode passar vergonha sozinho. Quando não tem ninguém te vendo, são as melhores ideias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.